Beijo de mel, pra que me deste teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei e o mundo inteiro gritei Eu amo você, só penso em você Precisas voltar, eu estou morrendo Faça um sinal, diz não é real Se o sonho acabou, estou te perdendo Eu amo você, só penso em você Precisas voltar, eu estou morrendo Faça um sinal, diz não é real Se o sonho acabou, estou te perdendo Te perdendo